A Fundação Santo André é uma das maiores faculdades no curso de Engenharia de Produção. Os alunos da FSA aprendem de forma teórica, prática e dinâmica sobre o universo da engenharia. Fique até o final deste vídeo e saiba como você terá oportunidades únicas e portas abertas para o mercado de trabalho. Atuando em processos de produção como recursos humanos, financeiros e materiais, e também agregando saberes de administração, engenharia e economia, o profissional da engenharia de produção poderá atuar em diversos segmentos, como no setor bancário, de seguros, hospitalar, de transporte, farmacêutico, industrial e dentre outros. Vamos conhecer juntos as principais áreas de atuação do profissional de Engenharia de Produção? Se liga só! Área de Operações. Aqui você irá trabalhar com a execução da distribuição dos produtos, controle e de processos e suprimentos. Área de Planejamento. Tanto estratégico, produtivo, quanto financeiro. Na área financeira, você poderá desenvolver o controle financeiro, controle dos custos e análise de investimentos. Na área de Logística, o seu foco será o planejamento da produção e da distribuição de produtos. E por fim, a área de Marte, visando o planejamento do produto, os mercados a serem atendidos, embalagens e dentre outras. Tudo isso você vai aprender de forma interativa e com dinâmicas semelhantes ao mercado de trabalho para você sair aqui da Fundação Santo André preparado para conquistar o seu espaço e se destacar no mercado. Conquiste seus sonhos com a Fundação Santo André. Legenda Adriana Zanotto